Questão sobre infrações e penalidades que diz o condutor que ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos poderá ter como penalidade. Eu sei que talvez você possa estar estranhando ultrapassar pela contramão. Poxa, mas como assim? Ultrapassar sempre vai ser pela contramão? Não, nem sempre. Às vezes você está em uma pista com várias faixas de trânsito, todas no mesmo sentido. Você joga para a esquerda, avança à frente do veículo, retorna à faixa de origem e você não está na contramão, porque todas as faixas estão na mesma direção. Isso aqui é irrelevante para a análise da questão. Entrou mais para confundir mesmo você, tá? Então não caia nessa não. Ultrapassou em cruzamento ou dentro de áreas de interseção, dentro de cruzamentos, ele poderá ter como penalidade. Por que aqui está como poderá? Porque às vezes a pessoa faz ultrapassagem dentro do cruzamento e não é multada. O policial não viu, quem estava fiscalizando o trânsito não viu, ou nem estava ali. Então se ele ver e quiser autuar, e quiser não, se ele ver ele tem que autuar. Aí ele poderá sim ter como penalidade o que? Multa, 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 multa. Por que eu estou grifando multa? Porque a multa sempre vai acontecer, tá? A primeira coisa que eu vejo é a multa. Aqui fala multa gravíssima vezes 5, aqui multa e suspensão do direito de dirigir, deixa eu destacar isso aqui. Aqui fala multa e retenção do veículo e aqui fala multa e remoção do veículo. Ultrapassar dentro de cruzamento. A ultrapassagem, faixa contínua, linha contínua, marca longitudinal contínua, no acostamento ou dentro de cruzamento é gravíssima vezes 5. Decora isso aí, isso é uma infração muito comum. Multa e suspensão, não é o tipo de infração que dá suspensão. Não dá, tá? Nesse caso que não dá suspensão. Retenção e remoção não vai dar mesmo, porque retenção e remoção é quando há alguma coisa que precisa ser regularizada. Por exemplo, uma seta queimada, um pneu careca, condutor sem cinto, sem óculos, sem documento de porte obrigatório. Talvez que não saia daqui até você resolver o problema. É retenção. E se porventura for algo que não dá para resolver ali, ainda pode acontecer a remoção. Por exemplo, sei lá, para-brisa trincado de maneira que ofereça risco. O policial não vai deixar sair dele dirigindo com aquele para-brisa todo quebrado. Um trincadinho, às vezes ele até deixa. Outro caso, o que vai dar remoção? Veio que estacionado em local que não pode e o condutor não está ali. Tem uma garagem, em ponto de ônibus. Está lá estacionado em local indevido, de forma irregular. Vai dar o guincho. Não é o caso. É que está ultrapassando pela contramão, não tem nada a corrigir. Multou, pronto, está resolvido. Letra A, multa gravíssima vezes 5 é decorar mesmo, não tem macete não.